Um parque ecológico com mais de 300 cavernas, cachoeiras, mata atlântica preservada. O Petar fica no sul do estado de São Paulo, na divisa com o Paraná. Depois da cidade de Capão Bonito, começa uma estradinha difícil, cheia de curvas. Devido às grandes curvas que tem aqui, nosso trecho é muito sinuoso, eles batizaram como rastro da serpente, baseado num trecho que existe nos Estados Unidos, que é o rabo do dragão, que é um trecho muito difícil. E depois de vencer o rastro da serpente, a gente chega aqui à cidade de Apiaí, mas estamos agora a 320 quilômetros de São Paulo. As cavernas são tão importantes para essa região, que onde não tem, eles dão um jeito de criar. A gente vai agora desvendar um dos mistérios aqui de Apiaí. Boa tarde. O senhor quer ser o João Misterioso? Tudo bem? Prazer, Marcelo. Então, o João Misterioso, por que misterioso? Qual o mistério que o senhor tem? Um segredo que eu tive dele de infância. Esse segredo do senhor aí tem alguma coisa a ver com uma caverna? Tem. Esse é o segredo? Isso, o segredo é esse. A gente pode conhecer esse segredo? Pode. Aqui fora eu sou um, lá dentro eu sou outro. Vai que se transforma em outra pessoa. Vamos esperar então, né, pra ver se a gente consegue desvendar o mistério do senhor João. Vixe Maria, vamos ver o que é isso. O que significa essa fantasia, senhor João? Aqui dentro eu tenho que me desistir. Isso aqui é capim, né? Um cabelo de barba de pau. Então a gente pede licença pra entrar aqui no seu mundo secreto. Uma caverna artificial, cheia de caminhos aqui, ocultos. Por que o senhor decidiu construir isso, senhor? Não posso revelar ainda, porque o momento que ele está em andamento, em obra aí. Seu João diz que ganhou na loteria e usou todo o prêmio para cavar esses túneis. Boa parte com as próprias mãos, mas também com a ajuda de operários que contratou para fazer avançar as galerias. Essa estátua aqui, ela pesa 83 quilos. Quando estava no início da escavação, a chama era soterrada. Deve ter dado um trabalhão para fazer tudo isso aqui, hein, senhor João? Foi 300. Estou fazendo um touro aqui. Ele não está bem terminado, mas aqui é um touro. Aqui que eu tenho um segredo, tem um segredo que, pra frente, eu vou ter que cumprir. 30 dias aqui dentro. Isso é parte da missão que o senhor tem? Que eu tenho. Mais sobre o segredo, ele diz que em sete anos o mundo conhecerá o motivo da caverna artificial. E dá a entender que aqui pode ser um abrigo em caso de apocalipse. Prazer que eu, principalmente, a pessoa que crê em Deus. A profecia do seu João misterioso irá se cumprir? Espere e verá. Não, não. Não. Não.